Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando. Nesse vídeo, vamos iniciar a playlist da resolução do vestibular da Unicrist 2018.1. Lembrando que é o vestibular específico para Medicina, dando sequência ao nosso projeto Medicina. Você que está querendo cursar uma universidade particular, justamente no curso de Medicina. Estamos trabalhando mais com a Universidade de Fortaleza, que é a Unifor, e o Centro Universitário Cristos, que é a Unicristos, aqui mesmo, na cidade de Fortaleza. Então, vamos para a resolução das dez questões, iniciando da questão de número 35, que é a primeira de matemática na prova de conhecimentos gerais. Uma questão tranquila, que envolve a lei dos cossenos. A gente vai trabalhar com a lei dos cossenos, então, uma parte da trigonometria. E, terminando, culminando na geometria plana, no cálculo diário. Vamos à leitura e, posteriormente, apresentar a solução. O projeto de reforma da recepção da empresa do Sr. Demerval prevê que, no piso, tenha um desenho da logomarca de sua empresa. A logomarca é formada pela junção de quatro hexágonos regulares de lado 1. Então, a gente observa aqui que você tem quatro hexágonos regulares. Lembrando que o hexágonos regulares tem todas as medidas congruentes, não é isso? E ele está dizendo que o lado mede 1, que devem ser assentados no centro do piso da recepção, com detalhes em porcelanato de cores diferentes. Veja a figura abaixo. Então, você percebe que é uma questão bem clássica mesmo, né? Que envolve um pouco de geometria plana e razões trigonométricas. Supondo que não haja perda de material, de acordo com esse projeto, a área destinada ao uso do porcelanato, na cor cinza, é igual a... Então, ele quer apenas a área desse retângulo aqui. Só que, antes disso, a gente vai ter que trabalhar com os hexágonos. Só que eu já estou separando essa parte negra aqui, certo? Que você percebe que é um triângulo isósceles. De lado 1, né? Esses dois. E a gente tem que achar essa medida aqui, o terceiro lado. Por quê? Porque esse terceiro lado desse triângulo é justamente o comprimento do retângulo. Quanto é que vale a largura do retângulo? Já é 1. Então, se você achar o comprimento desse retângulo, você vai multiplicar por 1, vai ser a área, e depois multiplica por 4. Então, é basicamente isso. Então, de imediato, o primeiro passo é você trabalhar com isso aqui. Ah, Ananias, mas como é que eu vou lembrar que isso aqui é um ângulo? Isso aqui é justamente o quê? Esse ângulo aqui é o ângulo interno do hexágono regular. Aí você vai lembrar dessa primeira parte. Essa primeira parte quer dizer o quê? Que um ângulo interno de um hexágono regular, você lembra da fórmula, que é N menos 2, vezes 180, dividido por N, porque eu só quero um deles. Eu não quero a soma dos ângulos. Então, é só aplicar. O N é o número de lados, que é 6. A gente está falando do hexágono. 6 vezes 2, vezes 180, dividido por 6. Então, vai ficar. Simplifica. 180 por 6 é 30. E aqui é 1. Então, ficou 4 vezes 30, 120. Então, você já tem que esse ângulo aqui que eu assinalei, ele é 120 graus. Então, agora a gente vai aplicar a lei dos cossenos. Não é isso? Tranquilo? Então, a gente vai aplicar a lei dos cossenos. Então, o nosso segundo passo é isso. Pela lei dos cossenos, o que é que a gente tem? Lembrando aqui que A² é igual a B² mais C² menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo A. Então, se você chamar isso aqui de A, aqui B e C, você vai ter que usar essa fórmula, que é justamente a lei dos cossenos. Lembrando que a lei dos cossenos a gente vai usar porque eu tenho dois lados, tenho um ângulo entre esses dois lados e quero achar um terceiro lado. Bacana? Tranquilo? Então, vamos executar aqui. Então, A² vai ser 1A², que o B é 1. C², né? Então, fica 1A², menos 2 vezes 1, vezes 1, vezes o cosseno de 120. Olha aí que legal. Lá da trigonometria. Então, quanto é que vale o cosseno de 120? O cosseno de 120, 120 é um arco do segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, o cosseno de 120, ele vai ser menos o cosseno de 180, menos 120. Tranquilo? Então, vai ser menos o cosseno de 60, que equivale a menos... O cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é 1 meio. Então, a gente vai substituir isso aqui por 1 meio. Então, A² vai ser igual a 2, né? 1² mais 1², menos 2 vezes menos 1 meio. Isso. Então, A² vai ser 2. Menos com menos vai dar mais, né? Aqui eu vou simplificar, vai dar 1. Então, A vai ser a raiz de 3. Olha aí. Então, a gente já achou o comprimento do nosso retângulo. Tranquilo? Então, esse A, ele vale a raiz de 3. Então, como é que é a área? Tranquilo, ele pede para tu usar a aproximação raiz de 3 igual a 1,7. Então, a área desse retângulo aqui, que a gente está pintando, ele vai ser o quê? Vamos dizer que é A, né? Vezes a altura aí. O A é raiz de 3. E a altura, no caso aí que a gente fala largura, é 1. Então, vai ser raiz de 3. Tranquilo? Beleza? E esse raiz de 3, ele equivale a quanto? 1,7 metros quadrados. Que a gente está lidando com metros. Lembrando que ele quer todos os quatro. Então, ele não quer apenas um dele. Ele quer que você use nesses quatro retângulos cinza. Então, a área de 1, você vê que eles são todos congruentes, né? Esses retângulos, eles têm as mesmas medidas, então eles terão a mesma área. Então, a área total cinza vai ser 4 vezes 1,7. O dobro de 1,7 é 3,4. O dobro de 3,4 é 6,8. Então, ele está adotando duas casas decimais após a vírgula. E com isso, a gente vai marcar exatamente o item tranquilo. E aí, bacana? Gostou do nosso pontapé inicial? Se tiver gostado, deixa o teu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa o teu comentário aqui abaixo. Um forte abraço. E até a próxima.